Ouvô, você completou 84 anos, né? Vou te perguntar um negócio. Um negócio muito sério. Hã? Um negócio muito sério. Hoje, o vô, se o vô fosse dar uma dica pra essa rapaziada mais nova, né? Pros jovens de hoje. A sua dica, qual seria pra essa galera nova que vem chegando agora? Pra fazer o quê? A sua dica, o seu conselho pra rapaziada mais nova que tá chegando agora. Qual que é o seu conselho, vô? A única coisa que eu, na minha cabeça, que eu penso, é o trabalho, em primeiro lugar, é o trabalho, trabalhar e a honestidade. Isso é muito importante, né, vô? É a coisa, duas coisas muito importantes pra vida de qualquer pessoa. Trabalho e honestidade. O trabalho e a responsabilidade. É, sim, claro. E você? Você sente que você trabalhou bastante? Eu? Pelo amor de Deus, rapaz. Fica quieto. Eu trabalhei uma coisa fora do comum. É. Trabalhou bastante? Eu trabalhei demais, Caio. Eu não tinha farga pra nada, pra nada, nada. Você já foi viajar com seus filhos? É lógico que eu fui. Aonde você foi viajar? Viajar na casa da mãe da mulher, no meu tio. Eu viajava. Antigamente... Era tudo diferente. Antigamente, viajar, viajar, pra você era visitar os parentes. É. Tipo assim, eu falo, você já foi pra praia com os filhos, assim, tudo? Não, não. Isso aí nunca. Nunca? Nunca. Eu falo assim, nunca foi viajar? Nunca, sabe por quê? Por quê? Porque pra você ir na praia com os filhos, mulher e tudo, é uma coisa que fica muito caríssima. Então, a gente não gastava um dinheiro desse. Ia passear na casa dos parentes e tá acabado. Com quantos anos você conheceu a praia? Eu conheci a praia? Com quantos anos? Com nenhum ano. Nunca fui nisso aí. Esqueceu. Ovô. Ovô. Você já foi na praia? Ah, isso eu não lembro. Vocês foram quando vocês já eram meio veinho, já, né, Gó? Ah, Natália. Quando eu cheguei uma Natália, eu ia entrar e ia começar na escola, primeiro dia. Como assim? Com quantos anos a Natália tinha? Oi? Oi. Seis, acho. A Natália tinha seis anos? Ovô, você e a avó foi na praia em 2006. Vocês foi na praia grande. Era isso, né, vó? Só se ela lembra disso, eu não lembro, não. Vocês foi na praia grande, vocês foram? É. Eu nunca fui no lugar disso. De sunga na praia. De sunga na praia, porque era pertinho, né, aquele sardinho desse tamanzinho assim. Tomando. Batida. Tomando uma batida? O que é que a gente tá falando? Tomando, não sei o que que é. A avó tem foto sua de sunga. De sunga, lá na praia. Eu não sei o que é sunga mesmo. Você não sabe o que é sunga? Será? Ah. Eu não sei o que que é isso, não. Não sabe? Não. É mesmo? Eu não sei o que que é. Uma vez, bem antes disso, quando eu era um lobo ainda. Eles foram na praia, eles foram pescados em alto mar. Ah, foi pescar em alto mar. Você já foi pescar em alto mar. Já. Então. Você passou pela praia. Ah, não sei. Não lembra? Não. Algumas coisas apagou da memória? Tudo. O que que você comeu no almoço? Já viu o que você comeu? Se ele almoçou, né? Não. Vamos ver se ele... Você lembra? Hum? Você lembra? Eu lastrei o que eu comi no almoço. Não lembra, vó? Comeu só milho. Só milho? É. Ó. Comeu. Só comeu milho, só. Ah, eu sou mesmo. É, agora o que ele gosta de milho. Ai, vovó nerd. Não lembra de quando foi na praia, então, vó? Vamos fazer uma batida? Minas Gerais, isso aqui. Olha que delícia. Minas Gerais tem empresas aqui no interior de São Paulo. Você mandou mensal para o André, então, está tudo bem? Está tudo bem? Ainda não, eu vou mandar. Esqueci. A dona Elza, a dona Lívia, a senhora Nézio. Pô, eu vou partir na vida em Beverly Hills. Pô, eu vou partir na vida em Beverly Hills.